O João Vitor participa da São Silvestrinha desde os 6 anos e sempre conquistou medalha. Esse ano não foi diferente. Estou bastante acostumado a correr, eu corro desde os meus 6 anos de idade. E todas as colocações foram primeiro, segundo, só a última agora que foi terceiro, mais ou menos. E incentivo da mãe nunca faltou. Ele começou com 6 anos de idade, como eu, e ele já vem participando da São Silvestrinha desde os 6 anos de idade também. E esse ano ele foi campeão na categoria dele. Fiquei muito orgulhosa, porque ele treina para isso, e quando você vê, não precisa nem ser filho, alguém da sua equipe que chega na frente, você fica muito feliz, você vê que o seu trabalho está funcionando. E é assim, eu fiquei muito orgulhosa. A Joana, que começou a correr com o tio no projeto do amanhã, hoje é a responsável por treinar e incentivar os jovens atletas. O projeto do amanhã já funciona há uns 28 anos, que era através do meu tio, sou chico corredor, que faleceu há 3 anos atrás. E é um projeto social, mantido pela Secretaria de Esportes e Leis de Incentivo. E a gente treina aqui no Parque Municipal toda segunda-feira, às 2 horas da tarde, com crianças de poços que queiram correr. Então vem e treina com a gente aqui. Os 35 jovens que fazem parte do projeto do amanhã e estiveram em São Paulo participando da São Silvestrinha, já retornaram a Poços de Caldas. Mas agora o treino não para, afinal, eles têm metas a cumprir. Eu pretendo melhorar a minha resistência, porque eu sou mais velocista, não tenho muita. Então eu pretendo sim correr a São Silvestre, mas é muito dedicamento e minha família me apoiando. Mas ele já está no caminho certo. Nesse ano, ele conseguiu subir ao pódio. A prova foi excelente, mas com um pouco de dificuldade que tinha, não foi na pista de atletismo, foi um negocinho estranho lá, me quebrou demais, mas a prova foi boa. Eu competi na categoria 17 anos, 2002, e fui muito bem, graças a Deus consegui subir no pódio. A Laís ficou em quarto lugar na categoria dela e para chegar até os finalistas, teve muito treino. Corro desde os 6 anos de idade e desde os 6 eu também... A São Silvestrinha é uma das provas mais esperadas no ano, né? Uma das melhores e desde os 6 eu participo dela. Peguei quarta colocação na minha categoria de 16 anos e pretendo melhorar mais ainda. E essa garotada não quer parar por aí não, porque eles também têm metas. O meu sonho é chegar em umas Olimpíadas ou no Mundial e vencer. O meu sonho é estar treinando bastante para mim conseguir um dia estar nas Olimpíadas e vencer.